Boa noite, boa noite meu povo! Pessoal, esse vídeo eu fiquei devendo a vocês, porque muitas pessoas me procuraram a respeito do orçamento de gesso, de forro do caso, e PVC, e teve algumas pessoas que me procuraram, Cléber, por que não bota PVC nas casas, tal, então pessoal, aqui a gente não usa muito PVC não, porque aqui é quente e o pessoal usa mais em lugar mais frio, né, por causa da humildade, né, mas aqui a gente não usa muito não, e outra, eu fui a mais fundo, eu fui pesquisar, fui dar uma olhadinha no preço e tudo, então hoje, na casa de Maria Aparecida, né, uma suposição, um exemplo, né, a gente gastou lá, a mulher mão de obra, né, material e mão de obra, R$ 1.400,00, em 60 metros de gesso, né, 60 metros quadrados, então o que, eu fui fazer a pesquisa e 60 metros de PVC deu R$ 2.539,00, só o PVC, aí vem a armadura de ferro, vem o montador, aí quando você terminar de montar, vai para quase R$ 4.000,00, né, e sem contar que ferro está muito caro, né, ferro está muito caro, tudo está muito caro, né, é, a gente fica até triste, né, de tanto, de tanto que está caro as coisas de material de construção, né, em tudo, né, tudo está caro, e também nesse vídeo, né, em respeitar vocês, os seguidores, né, sempre está, sempre está nos assistindo, né, a gente posta um vídeo sete da manhã e posta outro vídeo meio-dia e posta outro vídeo às 18 horas, né, então creio que a maioria dos seguidores, os seguidores já que estão mais, mais tempo no canal, já estão habituados a esse, esse horário, né, já estão, é, esperando esses vídeos, né, então é nesse vídeo aí, é nesse vídeo aqui que eu vou, ao respeito que eu tenho a vocês, né, que espero os vídeos, que amanhã não vai ter vídeo, né, eu estou com os problemas pessoais para resolver e eu não tive cabeça para sair ainda para, para fazer vídeo, né, então é em respeito a vocês que eu estou fazendo esse vídeo, né, para que vocês não fiquem esperando pelo vídeo e o vídeo não saia, certo, então eu estou resolvendo as coisas minhas em particular aqui, alguns problemas, né, ninguém é perfeito, todo mundo tem problema, né, mas eu tenho vocês para dar satisfação, que vocês é quem faz tudo andar nesse canal, né, é vocês que dá um joinha, é vocês que ora, é vocês que visualiza, é vocês que reza, é vocês que ajudam financeiramente, sem vocês o barco afunda, o barco afunda, Deus em primeiro lugar, com certeza ele não vai querer isso, né, Deus é a base de tudo, né, é a sustentação de tudo, mas sem vocês o canal afunda, né, e eu afundo junto com o canal, mas isso aí, então, é, logo, logo vai ter vídeo, né, eu não vou dizer a você o dia, mas eu vou tentar resolver os problemas que eu estou com eles e vou, é, voltar de novo, fazer vídeo, certo, voltar, porque tem pessoas que dependem da gente, tem pessoas que... que é cada caso que, né, você vê agora por o Dona Luz Neto, né, a pessoa está necessitada muito, né, muitas pessoas estão necessitadas, muitas pessoas me procurando, muitas pessoas e é de cortar o coração, vocês que estão do outro lado aí da telinha, vocês, eu sei que muitos de vocês, é, se emocionam, né, chora, tem... E eu não sou diferente, pra mim, é pior mais ainda, pra mim é difícil, é muito difícil, é muito difícil mesmo, então, uma boa noite pra vocês aí, bom dia, boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês aí, e fiquem tudo em paz, com Deus.